E aí, será que ainda tá valendo a pena fazer parte da indústria dos filmes mais 18? O meu canal ainda não é monetizado, mas acho que vale a pena a gente tomar um pouco de cuidado aqui com o vocabulário. Vai que um dia eu consigo monetizar isso daqui, eu não quero perder esse vídeo. Então eu vou tomar um pouquinho de cuidado com as palavras aqui, de qualquer maneira. Quem tem o Twitter sabe que a Mia Khalifa ficou no Trending Topics por vários dias, na verdade. Várias vezes durante a semana ela foi parar no Trending Topics, porque ela postou uma foto no Instagram mostrando que ela tinha feito rinoplastia. Apesar de eu ter as minhas reclamações com pessoas que fazem, sabe, tratamento estético durante a pandemia do Covid, sabe? Enquanto a gente não pode nem sair de casa pra fazer nada, as pessoas tão indo gastar muito dinheiro, milhares de dólares, milhares de reais. Pra ficar mais bonito, sei lá, uma coisa super fútil no meio de uma pandemia, pessoas morrendo e tudo mais. Enfim, eu tenho minhas reclamações sobre isso. Mas o foco aqui é o que ela escreveu na descrição daquela foto. Basicamente ela tava dizendo pra mulheres não se compararem a ela, porque tipo assim, se achavam que ela era tão bonita assim. Vale lembrar que toda a beleza dela, e boa parte da beleza dela, veio do dinheiro que ela gastou e comprou essa beleza, de certa forma. E que ela não queria que mulheres ficassem se comparando com ela, se sentindo mal por conta disso. E aí ela aproveitou pra fazer uma propaganda sobre uma entrevista que ela tinha dado pra Hero Magazine. Eu imagino que a maioria de vocês saiba, né? Quem é Mia Khalifa. Mas a gente geralmente sabe dela, porque ela foi uma atriz pornô que ficou muito famosa. Ela basicamente viralizou. Pra quem não sabe, ela nasceu em 10 de fevereiro de 1993 em Beirute, no Líbano. E se mudou pros Estados Unidos por volta de 2000, quando ela tinha mais ou menos 7 anos de idade. E ela trabalhou como atriz pornô no final de 2014 até meados de 2015. Então foram mais ou menos alguns meses que ela produziu apenas algumas filmagens. Mas por que é que uma atriz que trabalhou apenas alguns meses na indústria, mais 18, ficou tão famosa assim? Tipo, mais famosa do que atrizes que trabalham até hoje, por exemplo. Ela viralizou porque ela fez essas filmagens pra maioria de idade aí, usando um jihab. Que é um dos maiores símbolos da religião islâmica, né? E isso fez com que ela recebesse diversas ameaças de morte. Isso viralizou muito. As pessoas temiam pela vida dela e ela temia pela própria vida, obviamente. Ainda mais pra ela ser libanesa e ter traços árabes, enfim, né? Isso com certeza fez com que viralizasse muito rápido o nome dela. E por conta disso, mesmo ela tendo abandonado essa indústria, ainda muito jovem. Até hoje, ela é reconhecida na rua e ela é absurdamente famosa pelo período que ela fez esses filmes. Aí nessa entrevista que ela deu, ela fala um pouco sobre como foi crescer nos Estados Unidos. Sendo uma menina, né? Libanesa, ainda mais na época que ela foi pra lá, que foi depois do 11 de setembro. E aí as criancinhas chamavam ela de terrorista, enfim, bastante bullying, esse tipo de coisa. Ela falou que ela sofreu muito na infância dela porque ela era bem gordinha. Então ela nunca foi, assim, desejada pelos meninos, assim. Ela nunca foi considerada, né? Até, sei lá, ela ficar adulta como uma mulher bonita. Então quando ela chegou, sei lá, na faculdade, que aí ela perdeu muito peso. Aí ela colocou silicone, aí ela ficou, tipo assim, padrão, basicamente. E foi estudar numa universidade onde mulheres de cor, assim, tipo, mexicanas, latinas, árabes, indianas em geral, eram a maioria das meninas. Ela acabou se encaixando com facilidade e foi considerada uma mulher muito bonita, né? Então ela diz nessa entrevista que pela primeira vez na vida dela, ela tava recebendo atenção masculina. E ela não sabia muito bem como lidar com isso tudo. E como ela nunca tinha tido isso antes, isso veio do nada, na cabeça dela isso era uma coisa passageira. Uma coisa que dependendo da maneira que ela agisse, ela poderia perder. E ela considerava essa atenção uma coisa muito importante. Então pra não perder isso, ela meio que começou a ter dificuldade de dizer não pra homens que davam atenção pra ela e por quem ela tinha interesse. E isso é muito normal, não acontece apenas com mulheres, mas com homens também. A gente, quando a gente é inseguro, a gente tem muito medo de perder um pouquinho de atenção, um pouquinho de aprovação que a gente recebe. E a gente começa a achar que essa atenção é tudo, a gente precisa daquilo. E essa insegurança faz com que a gente faça as diversas coisas que a gente não gostaria de fazer ou até queria fazer, mas não tá preparado pra arcar com as consequências daquilo e nem sabe que consequências são essas. No caso da Mia Khalifa, ela conheceu um cara que chamou ela pra ser modelo. E aí quando ela foi ver o site da empresa, ela descobriu que era uma empresa, né, mais 18 basicamente. E aí ela foi conhecer o estúdio, ela falou, Nossa, era lindo, um lugar super aconchegante, confiável, não passava uma sensação, assim, assustadora, né? E aí já falaram sobre contrato e tudo mais, ela se sentiu um pouquinho pressionada, mas ela ficou com curiosidade de tentar. Só que como ela era jovem, não tinha nenhum advogado pra ajudar ali ela, ela acabou, né, assinando um contrato ali um pouquinho problemático. Pode acontecer com qualquer um de nós, leiam muito contratos e se não entendem, perguntem muitas coisas, chamem um advogado, chamem uma pessoa que entenda, jamais assinem um contrato sem pensar mil vezes antes. Ainda mais um contrato com empresas mais 18, né? Enfim, ela assinou esse contrato e aí ela começou as gravações. E ela disse que a cada filmagem, ela se sentia muito paparicada. Nossa, sabe como se você fosse uma pessoa extremamente famosa e rica? Pra alguém que é pobre, muito jovem, é tudo muito lúdico, muito incrível, chama atenção, né? Ela disse que ela chegava e botava um roupão chique nela, maquiavam ela, traziam champanhe, traziam as coisas, e aquilo virou quase que uma droga que ela não conseguia largar. Porque era toda a atenção e tratamento que ela nunca tinha tido na vida dela até ali. E isso fez com que ela tivesse medo de dizer não pras coisas que estavam pedindo pra ela. E ao mesmo tempo, ela também não tinha noção da proporção que isso poderia tomar no futuro. Na cabeça dela, ela ia fazer algumas filmagens, aquilo ia ser um segredinho dela, que ela ia carregar uma coisa assim, picante que ela fez na vida dela. Não tinha como ela imaginar que ia virar o que virou hoje em dia, né? A não ser que você seja um completo viciado em filmes mais de 18, você não vai saber o nome de várias atrizes por... Especialmente a grande maioria da população não vai saber. Mas no caso dela, explodiu de tal maneira que hoje o nome dela é conhecido até por pessoas que nem consomem, né? Esse tipo de coisa. De qualquer maneira, na entrevista, ela basicamente diz que ela se arrepende muito de ter feito essas filmagens, que ela não tem direito nenhum sobre essas imagens. Hoje ela gostaria muito de tirar elas do ar, mas ela não pode, porque ela não tem direito sobre elas. E a empresa que contratou ela ganha milhões com a imagem dela até hoje. E tudo que ela conseguiu ganhar com isso foi mais ou menos uns 12 mil reais que pagaram ela na época. Hoje ela não recebe absolutamente nada pelos filmes que ela produziu. Mas em compensação, ela vive até hoje as consequências dessa exposição que ela sofreu. Não me entenda mal, a Mia Khalifa escolheu fazer aquilo, claro. Não tira o mérito de talvez ter sido uma escolha que ela fez sem pensar muito. E não é legal que ela tenha que viver as consequências disso até hoje, mas é uma coisa que fica aí de lição pra gente levar em consideração daqui pra frente. E ela diz na entrevista pra outras meninas não fazerem esse tipo de filme, porque não vale a pena, porque ela não quer que essas meninas passem pelo que ela passou. Hoje em dia ela se arrepende muito de ter feito isso, tenta, através de advogados e tudo mais, tirar essas imagens do ar, o que eu acredito que nessa altura do campeonato seja basicamente impossível. Mas eu espero que ela tenha pelo menos uma compensação em cima disso, né? E que pelo menos a empresa que tá distribuindo esses filmes não tem o direito pro resto da vida, da imagem dela, sem que ela ganhe pelo menos nada em cima disso, né? E aí eu fiquei me perguntando, será que vale a pena pra uma mulher ou pra um homem, de qualquer forma, fazer parte dessa indústria, que é uma indústria bastante problemática, né? Muitas pessoas até discutem a moralidade em cima dessa indústria, se ela deveria ou não existir, se ela não deveria ser erradicada da face da terra e tudo mais. Eu penso da seguinte maneira, vocês lembram daquela época que tinham muitas networks se aproveitando de youtubers, e tentando tirar dinheiro deles e não fazendo nada em troca, enfim, várias polêmicas envolvendo isso. E muitos youtubers chegaram na conclusão que valia muito mais a pena seguir carreira sozinho, porque hoje a internet dá pra gente essa opção. Então se você é uma pessoa que tem vontade de trabalhar nesse tipo de produções, acho que vale a pena fazer isso de uma forma um pouquinho mais inteligente, especialmente se você for uma mulher muito bonita. E dá pra você conseguir muito dinheiro através de outras ferramentas que não te coloquem sobre um contrato de algum burocrata por aí. E se a gente for analisar isso de uma questão moral, no caso, você tem que ter noção, colocar as cartas na mesa, entender que você tem que ser forte com bullying. Porque as pessoas, infelizmente até hoje, não respeitam muito mulheres que vão pra esse caminho. Eu acho importante que você trabalhe o seu psicológico, procure um psicólogo, se fortaleça bastante, e estude os prós e os contras do que você acha que vale a pena, o que você quer pra sua vida, e como você pode lidar com a opinião pública no futuro. Uma das coisas que pessoas que tem, por exemplo, nudes vazados, que é uma exposição que acontece contra a vontade delas, elas dizem que a sensação que elas têm é de que quando elas andam na rua, as pessoas estão vendo através da roupa delas. É como se elas não tivessem mais privacidade. Então você tem que considerar esse tipo de informação antes de você tomar essa decisão. Como eu falei, hoje a gente tem a internet, então você pode, por exemplo, procurar outras mulheres que estão ganhando dinheiro com isso, ver como elas estão fazendo, quais são os melhores meios pra você ganhar dinheiro com isso. Outros homens também, se você quer fazer filmes mais 18, cenas desse jeito, como dá pra procurar fazer isso de uma maneira mais saudável, e que faça mais sentido pra você enquanto pessoa. Até porque se você conseguir ganhar dinheiro sem depender de grandes empresas, você vai lucrar muito mais com isso, e vai ter uma independência muito maior. Apesar de ser um pouco mais difícil, mas se dá certo, vai ser muito mais stonks. Mas o que vocês acham sobre esse assunto? É um assunto tanto quanto intrigante. Dá a opinião de você aqui, deixa o comentário que me ajuda muito, e não esquece de deixar o likezinho. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, eu tenho sempre opiniões que eu trago aqui, vídeos que eu tento fazer o melhor aqui pra vocês, pra entender vocês, pelo menos uma vez por semana, tá difícil de sair vídeo. Mas é basicamente isso, galera. Um grande beijo a todos, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.